Fala meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Tufi. Victoria Medeiros é uma jovem e bela beldade brasileira que atualmente é uma sensação nas mídias sociais. Ela se tornou um fenômeno e ganhou destaque na internet com suas fotos e vídeos de dancinha, o que lhe renderam uma enorme legião de fãs em suas redes sociais. Victoria está sempre atualizando sua rotina diária para seus mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e está mexendo com o coraçãozinho deles com seus cliques ousados que ela costuma compartilhar. Cliques com biquínis bem fininhos, com cores e estilos que evidenciam ainda mais seu corpão violão. Seu corpo é uma obra de arte e sua cinturinha de pilão é de impressionar. E nos comentários de suas publicações, seus admiradores sempre fazem questão de enaltecerem a formosura dessa maravilhosa. Você é preciosa, Vi. Fico encantado com tanta beleza. Uma obra-prima? Que corpo escultural, mulher. E aí, gostaram dela? Ela realmente é linda, né? Um arraso. Deixa aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ver mais vídeos como esse. E aí, as vidas.